Bombardeando a sequência Gol Jack Sparrow O original e pão do final 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 e pão do Tchau, tchau Ele é tudo o que você esperava Colasso Jacks Terrell, detona de verdade DJ Itaruíra, trevendo a pista Colasso Jacks Terrell Sou automotivo de qualidade Tem nome Colasso Jacks Terrell Mais um sucesso com a marca DJ Itaruíra Música Compartilando a sequência Colasso Jacks Terrell O original e punk DJ Itaruíra Música 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha, your blood goes up, it's the lover, man Je não temi plus, mon amor Je não temi plus, to the show Je não temi plus, mon amor Je não temi plus, to the show Je não temi plus, to the show Je não temi plus, to the show A concorrência que nos desculpa Mas aqui não é cedezinho Chupado da net, meu irmão É música de verdade Sem guantes, sem vinhetas Mas claro, a não ser a nossa DJ Kleber Mix Então, copia imãn Ha, 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 ha Colasso Jack Sparrow, a sensação automotiva Com ele é impossível ficar parado DJ Caminando Os lançamentos que toquem em todo o planeta DJ Caminando Colasso Jack Sparrow, as novidades passam por aqui Será que você aguendeu? Colasso Jack Sparrow, as novidades passam por aqui Colasso Jack Sparrow, as novidades passam por aqui Colasso Jack Sparrow, as novidades passam por aqui Ele é tudo o que você esperava Colasso Jack Sparrow, detona de verdade Colasso Jack Sparrow, as novidades passam por aqui A CIDADE NO BRASIL DJ Garwina DJ Garwina DJ Garwina DJ Garwina DJ Garwina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.